Boa tarde, turma. Boa tarde, turma. Terceiro ano, futuros universitários, futuros universitários. Boa tarde. Hoje eu venho passar para dar uma aviso bem rápido, não vou demorar tanto. Bem, o que é que nós temos hoje? Hoje nós temos aula de biologia, nós temos aula de biologia. Vamos continuar a evolução. Lembrando, semana passada vocês viram um documentário sobre a história de Charles Darwin, um documentário sobre interessantes. Muito importante, porque o Vestibular gosta, o Enem gosta de trabalhar com esse contexto histórico, trazer a história de alguns pesquisadores, relatos de vida. E aí você é preciso, realmente você é preciso conhecer a história de Charles Darwin até para entender como ele chegou a ser um pai da evolução, da teoria da evolução. Não foi quem criou a teoria da evolução, que foi aceita pelo mundo. Ok? Então, e depois teve uma questão, uma atividade, que por sinal até mandei o feedback para os alunos, teve alunos que foi 10, teve alunos que foi 8, teve alunos que foi 6, teve alunos que fugiu do tema, perguntas sobre o Charles Darwin, falar de outras coisas. Enfim, mais atenção, viu? Mais atenção no assunto. E o meu objetivo de hoje é justamente falar um pouco do que nós vamos ver hoje. Nós estamos vendo um tema muito importante, que é a evolução. Estude, dê uma estudada, porque a evolução é algo muito importante, bastante cobrado no Enem. O Enem tem um sistema que teve muitas questões sobre a evolução. Os vestibulares cobram bastante, principalmente porque eu tenho o Lamarck, eu tenho o Darwinismo, eu tenho o Neodavinismo, eu tenho 13 linhas de pensamento, trabalhando. Ainda tem o chamado criacionismo, que vai contra os evolucionistas. Então, fique atento. Eu posso ter quatro teorias para tentar explicar a vida. Basicamente, o nosso objetivo da biologia, é que nós temos aqui a biologia. Como objetivo, né? Da biologia. O processo é basicamente o seguinte. A biologia, nossa, nós vamos trabalhar hoje. O que é que nós vamos trabalhar hoje com vocês? Terceiro ano, terceiro ano, nós vamos trabalhar a seguinte linha de pensamento. Você vai ver que tem uma aula hoje abordando Lamarckismo e Darwinismo. Você já tem uma noção de Darwin, que eu apresentei o principal, porque a evolução se baseia no pensamento de Darwin. Por isso que eu iniciei, primeiro, apresentando a teoria de Darwin, para você entender todo o processo. Mas, professor, qual é a diferença entre os dois? Você vai ver que a diferença é que um é transformista. Acredito na transformação, porque a teoria é transformista. O outro é variacional. Ele acredita que existe uma variação entre os seres vivos, como você viu no documentário explicado a origem dele, da teoria da evolução. No Lamarck, foi um dos primeiros a defender a evolução, baseada na transformação, e falava que existia o papel do meio ambiente e o mecanismo evolutivo. O papel do meio ambiente é que estimula a evolução. E o mecanismo evolutivo é o que vai ter as duas leis, ok? A lei do uso e desuso, e a lei da transmissão das características adquiridas. Então, no mecanismo evolutivo, eu tenho esses dois processos, a lei do uso e desuso. Essas duas leis, o indivíduo controla, viu? E aí, o tipo que dizem para a girafa. Se ela quiser esticar o pescoço, para que tenha o pescoço maior, ela controla usando mais o pescoço. E a geração seguinte, ela nasce com essa característica, o pescoço grande, ok? Já a Charles Darwin, que você viu no documentário, vai ver mais ainda hoje, não, diz que é uma mecanismo evolutivo. Existe a girafa com o pescoço diferente, tamanho diferente, e que o meio ambiente vai selecionar quem vai ser os melhores. O que faltava na teoria de Charles Darwin? Quem não sabia explicar como tinha essa variação entre a população. O que provocava a variação? Tem que provocar uma ação de especiação, uma ação de espécie, que foi assunto até do simulado de faria de vidro. Falando de simulado de faria de vidro, pouquíssimos alunos me viram a correção do faria de vidro. Pouquíssimos alunos ainda. Não sei que eu não botei dados para ver, mas ainda ontem tinha aluno que visualizou, parabéns. Entendeu visualização, mandou no PV ainda dúvida. Dê uma olhada, você vai entender melhor a correção. E, para explicar melhor o que aconteceu, na teoria de Darwin, surgiu o que? O neodavinismo. O neodavinismo também chama a teoria sintética. É o que nós vamos ver. É um aperfeiçoamento da teoria de Darwin. Foi o que foi modificado. Agora entrou a mutação e a recombinação gênica para explicar essa variação de espécie. Então, entre os princípios de Mendel, a hereditariedade, explicando todo o processo, que gera essa variação genética, também explicou o que é a especiação. Nós vamos ter dois tipos, a aloplástica e a simpátrica. A primeira, com isolamento geográfico, tem que separar os indivíduos geograficamente, sem isolamento geográfico. Foi até questão lá do simulado faria de brito, porque as duas moscas não estavam separadas geograficamente. Habitavam o mesmo local, só que tinham adaptações evolutivas diferentes e, consequentemente, estavam se perdendo o fluxo gênico. E, no final da aula de hoje, preste atenção que eu não falo sobre o davinismo. Falo, foca o davinismo e o neodavinismo. Então, essas duas teorias, elas têm algo em comum. Elas defendem a seleção natural como um dos princípios da evolução. Então, vocês já sabem quem foi Charles Darwin, como foi a teoria dele, vocês vão ver hoje. E vai ver que o neodavinismo, ele basicamente, associa que, junto com a seleção natural, entrou a genética. Só isso, e a biologia molecular. Só vem adicionar. A genética e a biologia molecular vai explicar o neodavinismo. E, por fim, temos uma atenção muito importante para vocês, um aviso muito importante para vocês. Vamos começar, os alunos estavam reclamando, estavam querem se preparar para o vestibular da UVA, vestibular da Universidade Estadual do Vale do Acaraú. Toda semana, quando tiver aula de biologia, vamos ter um simulado com questões 100% UVA, totalmente exclusiva a UVA. Não vai ter nenhum outro vestibular, só da UVA. São 20 questões. 20 questões. Serão 20 questões. Esse simulado vai ser sempre postado pós aula da biologia, não vai ser junto com a aula da biologia, você vai ver que vai surgir separado. vai ser um simulado separado. Então, detalhe, muito importante, muito importante. Ele vai estar disponível hoje, das 13 horas até as 18 horas. Professor, eu vou conseguir ver o meu resultado? Não. Ele não vai liberar a nota para você. Vou conseguir saber quem é a resposta errada? Não. Valores? Não. Você sabe que tem 20 questões, deverá acertar, fazer 20 pontos, somente. mas a nota que eu tirou, não vai ver. O que é que eu peço, muito importante. O primeiro passo é responder o simulado. Para simular as 20 questões. Professor, é obrigado a fazer esse simulado? Não. Vou ganhar a nota de biologia? Não. Quem vai fazer esse simulado? Quem realmente quer se preparar para o vestibular da UVA. Quer treinar com questões, para saber o estilo de questões, saber como é que é cobrado na UVA, que conteúdo são mais cobrados na UVA. Então, ao longo dessas semanas, até o vestibular da UVA, sempre vai ter um simulado com 20 questões, trabalhando conteúdo de primeiro, segundo e terceiro ano. Então, vai valer nota? Não. Não vai valer nota. Não vai gerar nenhuma nota, nem para passar aula, nem para qualitativo, nem para mestral. Não vai valer nota. Ok? Como é que eu vou saber a minha nota, professor? Já que não vai aparecer na hora que eu terminar e enviar o formulário. Só tem direito a uma tentativa. No segundo simulado, eu vou botar o ranking de quem foi o que fizer a prova e exerceu a sua nota. Por que este ranking? Para você saber como é que está a sua situação dentro da escola, comparado com as quatro turmas de primeiro ano. Quatro turmas de terceiro ano. Você vai saber o seu nível. Ok? Outro aviso para finalizar. Pesquisa e resposta. Não adianta. Como você vai receber ponto? Não adianta você dizer Ah, eu tirei, fechei as 20 questões de biologia. No dia do vestibular da uva, você não vai ter acesso ao celular, não vai ter acesso a um computador, a livro. Não. Responda consciente. Vai lá. Não fique pesquisando a resposta. Não fique lendo o livro. Não. Faça com a sua cabecinha. O que é que você sabe? Mesmo que seja no chute, faça. Ok? Não pesquisa a resposta. Não pesquisar as respostas. Terceiro passo. Terceiro passo é anote o gabarito no caderno. Anote o gabarito no caderno. Por que é que eu tenho que anotar o gabarito no caderno, professor? Amanhã, pela manhã, eu estou mandando todo o final as 20 questões com o gabarito indicando qual é o item correto e um comentário indicando qual era o assunto daquela questão e por que é que aquele item é correto. E o último passo é enviar o formulário. Não esqueça de enviar o formulário e não esqueça de marcar a sua turma. Porque a simulada vai ser disponibilizada para todas as turmas ao mesmo tempo. Mas aulas de biologia, não. Cada turma recebe um formulário. Por isso que não precisei marcar a turma. Mas no simulado, vai ser liberado para todos os alunos do terceiro ano. Ok? Show? Então, é isso que eu estava querendo falar para vocês. Então, muito bom. Boa aula de evolução. Anote as informações que o professor sempre falo. Anote as informações da aula de hoje. Faça o simulado consciente. Não pesquise a resposta. Faça a sua cabecinha. Anote o gabarito que tem o resultado para você. Na próxima semana sai o ranking da turma. Ok? Show. Boa tarde.